Fala pessoal, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo para transformar e melhorar a saúde e qualidade de vida de vocês. Falando sobre a importância, a necessidade, a fundamentalidade, o quão fundamental, o quão essencial é a proteína na nossa alimentação. Mas antes de ir para o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos grupos de família, porque todas as pessoas, principalmente as mulheres, consomem quantidades ínfimas e insignificantes de proteína no dia. Proteína tem seu significado de palavra como matéria de primeira importância, ou seja, proteína é essencial para a questão estrutural do nosso corpo, para a massa magra, para a estrutura óssea, articulação, para tudo. Porém, além da questão estrutural, também pode ser utilizada como fonte de energia, caso falte carboidrato ou gordura, que são os macronutrientes energéticos, tem inúmeros outros benefícios para a questão imunológica, para a questão metabólica, para inúmeras outras questões. Mas Wesley, por que a proteína é tão essencial? O consumo de proteína, por exemplo, leva a pessoa que bebe a demorar mais tempo para ficar grogue, e num período de ressaca, a pessoa que consumir proteína vai ter uma recuperação mais rápida, mais acelerada. Por exemplo, esses compostos aí que as pessoas compram no farmácia no dia seguinte para tirar aquele efeito de ressaca, a base basicamente da composição deles é de proteína, são de aminoácidos, né? Porque os aminoácidos contribuem nessa regeneração hepática das células do fígado, e aí obviamente tem esse efeito metabólico mais rápido, de eliminar ali o álcool que ainda está presente no corpo e tudo mais. E justamente isso, um outro poder altíssimo da proteína é o seu efeito detox. De fato, tem capacidades surreais de desintoxicar o nosso corpo, porque se você me acompanha ou se você é meu aluno, sabe que na fase 1 e fase 2 de detox do nosso corpo depende de vários nutrientes. E na fase 2 dos aminoácidos, taurina, metionina, n-acetilcisteína, que tem vídeos no canal sobre isso, Glutamina, que tem vídeos também que eu comento muito, Glutamina, n-acetilcisteína, são obrigatórios a todas as pessoas que querem melhorar a sua saúde. A própria... os aminoácidos de forma geral e a proteína contém esses aminoácidos, né? Seja você utilizar ali uma forma de whey protein, uma proteína concentrada, ou propriamente, obviamente, comer as fontes proteicas, né? Carnes vermelhas, carne de frango e tudo mais. Também tem estudos mostrando, né? Tem um estudo muito interessante para quem sofre com diabetes, obesidade, para quem tem síndrome metabólica e tudo mais, que mostram que no passar ali de 3 meses o consumo de proteína na quantidade adequada reduziu em 12% os níveis de insulina. E se você me acompanha de forma fidedigna, ou se você é meu aluno, sabe que glicemia é um exame pouco fidedigno para avaliar se você está no risco de diabetes ou dessas questões todas de resistência insulínica. Por quê? Sua glicemia pode estar normal simplesmente porque seu corpo está trabalhando dobrado, triplicado, ou seja, você está sobrecarregando seu pâncreas para produzir quantidades excessivas de insulina para manter aquela glicemia normal. Então, glicemia normal, em muitos dos casos, não quer dizer absolutamente nada. Insulina é o exame que deve ser feito para avaliar a resistência insulínica e hemoglobina glicada também pode entrar nessa questão aí. E a proteína, whey protein, proteínas concentradas, o consumo adequado de proteína, seja de quais fontes forem, obviamente a fonte do alimento, da comida de verdade em si é muito melhor no dia a dia, embora você possa agregar, é o que eu recomendo, você agregar, complementar com uma proteína concentrada, mas não deixar de comer carne de boa procedência e tudo mais para consumir suplementos de proteicos, por exemplo. Mas, fato é que o consumo de proteína reduziu os níveis de insulina. Além, claro, também de melhorar questões neuroemocionais. Proteína é essencial para a questão dos neurônios, para foco, concentração, para atenuar, amenizar a fadiga mental. Então, proteína acaba contribuindo para qualquer problema e distúrbio neuropsicológico, neuroemocional e melhorando qualidade do sono. Pessoas que sofrem de insônia, proteína, o consumo de proteína pode ser aí uma medida certeira, até porque vários aminoácidos, especialmente triptofano, por exemplo, é precursor da serotonina, que é precursor da melatonina, proteína que é responsável por induzir e por dar um sono profundo e da qualidade, aquele sono reparador que você acorda descansado com energia e tudo mais. A proteína em si também melhora a saúde digestiva por causar a reparação da mucosa gástrica, especialmente pela ação da glutamina, mas outros aminoácidos também têm essa função. E aí, se você já viu meus vídeos onde eu comento sobre glutamina, ou se você é meu aluno e assistiu aula de glutamina, sabe o quanto é essencial e a proteína de forma geral também traz esses benefícios. Então, para quem sofre com gastrite, constipação, diarreia, doença de Crohn, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, qualquer problema digestivo, hemorroidas, o que quer que seja, vá se beneficiar com o consumo de proteína no seu dia a dia. E aí, Wesley, por que você está batendo nessa tecla da importância de consumir proteína? Porque a maioria das pessoas consomem ínfimas quantidades. As diretrizes recomendam no mínimo 0,8 gramas por quilo de peso, mas, pelo que eu percebo, as pessoas consomem no máximo isso, né? Geralmente consomem até menos. E aí, quais seriam boas doses? Seria 1,5 grama a 2 gramas por quilo de peso. Seja você numa pessoa que está num processo de emagrecimento, numa pessoa que... Uma pessoa que está num processo de emagrecimento, uma pessoa que está num processo de ganho de massa, não importa. Se você consumir mais proteína, ou seja, 1,5 grama a 2 gramas, você vai trazer mais saciedade, então, numa dieta hipocalórica. Vai facilitar, né? Porque a proteína, essa cetógena, é um dos macronutrientes que traz mais saciedade e que ajuda mais na queima calórica em si, na própria digestão do macronutriente. Se você está num processo de ganho de massa, numa dieta hipercalórica, a proteína ajuda, especialmente concentrados proteicos em pó, para você aderir à dieta, para você consumir uma quantidade maior de proteína e facilitar esse processo de ganho de massa também. Até porque você pode ter mais refeições líquidas, né? Uma proteína junto com uma fruta e assim por diante, né? Que vai ter uma riqueza nutricional imensa. Melhor que qualquer salgado, que qualquer refeição livre que você fizer aí na rua. Ah, eu não tenho tempo de fazer refeições. Bem, uma ótima sugestão é uma proteína concentrada em pó, junto com uma fruta, você bate ali, enfim, mistura e tudo mais. Formas simples, qualquer trabalho basicamente vai ter um liquidificador independente de onde você trabalha, ou você pode levar pronto também e deixar numa geladeira e tudo mais. São formas bem simples, práticas no dia a dia, para você aumentar o seu consumo de proteína, para você colher todos esses benefícios mencionados e, claro, inúmeros outros, porque, como mencionado, proteína é um dos macronutrientes aí de primeira importância, de onde se deriva o próprio significado da palavra. É essencial para a sobrevivência do ser humano, para a qualidade de vida e, claramente, tem centenas e centenas de benefícios a mais do que é possível mencionar aí num vídeo de 7, 8 minutos. Então, pessoal, é isso. Se atentem ao consumo de proteína, adquirem os suplementos na medida do possível, vai te facilitar no dia a dia para você consumir. Às vezes você já consome ali 1,2 gramas de proteína por quilo de peso e você agregar um suplemento em pó pode ser uma forma mais fácil, prática e simples no seu dia a dia para você aumentar esse consumo proteico também. E colher ainda mais benefícios no médio e longo prazo, especialmente também para a situação imunológica, proteína é essencial para fortalecer o seu sistema imune. Então, se você é uma pessoa também que fica doente com frequência, os aminoácidos são essenciais para ação, síntese e ação dos glóbulos brancos e tudo mais também. Bem, pessoal, o vídeo é esse. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like porque com certeza vai ajudar muita gente. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas. E compartilhe no grupo de família porque todas as pessoas ou vão se beneficiar pela ação imunológica, pela ação digestiva, pela ação neurológica, neuroemocional, de qualidade do sono, pela ação de desintoxicar o seu corpo de poluentes. Enfim, todas as pessoas se beneficiam do maior consumo de proteína. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.